Curso gratuito de topografia com dones, aula 4, planejamento de voo, doni, daí assim, professora Denilson por aqui, e vamos lá querida pessoa, vamos aprender um pouco, o que é que acontece, qual é a primeira etapa de um projeto, né, topográfico, bem simples, é a reunião com o cliente, é na reunião com o cliente que você vai obter todas as informações, ou melhor dizendo, o máximo possível de informações que você conseguir Muitos profissionais subestimam esta etapa, os mesmos não tem um checklist preparado, não se informam o suficiente Lembre-se da história do míssel teleguiado, a primeira etapa é um planejamento poderoso, depois você lança o míssel É, ele é teleguiado, né, vai contornado e vai se desviar dos obstáculos, atingindo o alvo Então, como eu disse, vamos teleguiado o projeto Porém, para isso, a primeira etapa é conhecer do serviço, é conhecer do imóvel, é se informar Onde existe informação, não existem erros, não é verdade? Então, você vai fazer disso, vai obter do máximo de informações que precisar É, que conseguir, melhor dizendo, planejamento de voo Que também, possui, né, dentro de si, o pano de voo Perceba o que? Que o planejamento de voo, ele é muito maior do que o pano de voo O pano de voo é apenas uma das etapas Lembrando que, que no livro Topografia com Donis Eu mergulho fundo nesta temática Se você quer aprender a operar Donis com uma grande velocidade Com segurança Se quer ir diretamente para a prática É, prestando serviços e ganhando dinheiro Este livro vai servir como uma luva para você Conheça melhor do mesmo, o link está aqui na descrição do vídeo E vamos lá então Vamos aprender, vamos evoluir Eu dividirei, né, o planejamento de voo Doni Em três etapas Pré, pré, ida a campo Pré, ida a campo E cuidados no dia da ida a campo A primeira etapa É a pré, pré, ida a campo Nesta etapa Você vai analisar uma série de características Da área de estudos Também como o clima vai estar no dia de voo E enfim Fazer todo um planejamento Já na reunião com o cliente Você vai abrir do Google Earth Vai pegar daqui E vai vetorizar Pode ser, é, grosseidamente mesmo A área de estudos, né Digamos que seja Essa área aqui Você pega e vetoriza grosseiramente Somente para você conhecer a mesma, né E até mesmo para depois Conseguir visualizar ela melhor, né E ter ela vetorizada Enfim O que mais que você vai cuidar É de que local Que você vai sair e vai pousar, né Com o dole Qual a conformação da área Quais os locais Os elementos naturais Ou artificiais Que você vai utilizar como pontos de controle Ou o que é ainda melhor Aonde que você vai locar Os pontos de controle E os pontos de verificação Enfim Você vai se informar Vai se informar A respeito do imóvel Vai solicitar Toda uma série de dados É, para o proprietário, né A respeito dele Da cônjuge Do contratante, né Quando existir E como eu disse O único jeito de você evitar erros É se informando Aqui eu até coloquei É uma série de dados É, e de informações Que são necessárias Por exemplo É, informações a respeito do clima Qual a direção do vento Qual a altitude do local Qual a altitude de voo Aí já vista o serviço Que você está, é, prestando Qual a velocidade de voo Qual o grau de sobreposição das imagens É com base no seu objetivo Você vai definir tudo isso Que tipo de levantamento que é necessário É um levantamento planimétrico É um levantamento planimétrico É um levantamento planimétrico cadastral Quais os produtos que você terá que produzir É uma planta, né Panimétrica É uma planta planimétrica É uma ortofotopanta É uma ortofotomapa É uma ortofotomapa Afinal de contas Qual o objetivo Quais os produtos, né Como eu disse Que você terá que produzir São informações Que já na reunião com o cliente Você precisa, é, descobrir a resposta Vamos dizer assim, né O que mais? Uma vez que você se informou É que você sabe qual que é O objetivo do projeto Que você conhece a área de estudos Você ainda na pré pra ir da campo Vai fazer do plano de voo Utilizando algum software Específico para isso Além disso Dependendo das características Da área que você dá na peada Você vai conseguir fazer O levantamento da mesma É com um único voo Com dois voos Com o seu doni Quando vê Você tem um doni multirotor O mesmo consegue levantar Pequenas fações de terra É 20, 30 hectares Com um único voo Você mata, não é verdade? Ah, é uma área de uns 60 hectares Dependendo do doni Com dois ou com três voos Você faz o mapeamento Ah, é uma área grande Uma área de 500, 600 hectares Quando vê É mais barato, é melhor É você alugar, né Um doni asa fixa Do que fazer do levantamento Do que fazer do levantamento Com o seu multirotor Ou senão Serão necessários vários voos Enfim São informações, né Para as quais você terá que ter É a resposta Você também terá que fazer O pano de voo É em um software específico Eu até tenho aqui no blog Só deixe me achar daqui É um artigo a respeito do tema O link está aqui na descrição do vídeo Leia este artigo Ele complementa muito bem este vídeo Voltando aqui para a apresentação Então o que é que acontece Estes são alguns cuidados Que você tem que ter na pré-pré-ida a campo Em seguida Nós teremos a pré-ida a campo E eu coloquei aqui em um slide Os aplicativos de Elaboração de plano de voo Em seguida Nós teremos a pré-ida a campo Que são todos aqueles cuidados Que você precisa ter no dia anterior Ao dia da ida a campo Por exemplo Conferir novamente a previsão do tempo Colocar as baterias Tanto do dome Como do receptor RTK Do kit RTK Melhor dizendo Para carregar Conferir se está tudo ok Com os alvos Com os demais equipamentos E instrumentos também É ligar para o seu cliente E avisar dele Confirmar Ah não Amanhã eu vou ir até aí Fazendo o levantamento dos dados Perceba o que Que é necessário fazer Tudo isso Ter esses cuidados No dia anterior É o dia da ida a campo Dica de amigo Tenha um checklist É com todos os instrumentos Equipamentos E demais materiais Porque é muita coisa É normal Serem né 20 30 itens diferentes Perceba o que Que é fácil É você acabar se esquecendo de algo Então prepare um checklist E no momento que você for carregando Na caminhoneta as coisas Vá marcando Vá dando check né Neste checklist É aprenda a matar formigas Com bombas atômicas Se pergunte constantemente É o que é que pode dar de errado Essa é uma sacada genial Porque o que é que acontece Desde a reunião com o cliente Você busca obter do máximo possível De informações que consegue E vai se perguntando isso Tá O que é que pode dar de errado Ah eu posso não ter É carga nas baterias Pode ter um fio É no qual o doni vai bater Pode ter vegetação alta E ter dalvos né Pontos de interesse Estou todas maturais ou artificiais Abaixo do docel É que a lei de Morphe Vá para o inferno Não é verdade Vamos fazer um planejamento De voo poderoso E destruir Eliminar Qualquer risco de erro Enfim querida pessoa É internalize isso O que é que pode dar de errado Eu estou constantemente Me fazendo esta pergunta Eu vou trabalhar em um novo projeto E me pergunto isso É professora Denilson O que é que pode dar de errado Ah pode acontecer tal coisa Tal outra coisa E eu já vou né Buscando Eliminar Estes riscos de erro Estas Melhor dizendo Fontes de erro Então é isso Por este vídeo Querida pessoa Deixe o seu joinha Deixe também o seu comentário Aqui embaixo Eu sempre busco responder Todos os comentários É isso Um beijão Bem lá no fundo Do seu coração É gratidão Gratidão mesmo Do fundo do meu coração Por você ter assistido A este vídeo E nós nos vemos Amanhã Na quinta aula Deste curso maravilhoso Até mais Deste curso maravilhoso Tchau Deste curso maravilhoso Tchau Amém.